Se uma coisa eu aprendi durante esses anos trabalhando com músicos e um forte trabalho digital é o seguinte Para o fã de música não existe a diferença entre digital e presencial, online e offline Para ele, ambos precisam causar a mesma coisa, o mesmo impacto Ele precisa receber desses canais a mesma experiência Quando um artista consegue impactar o fã de forma digital e também no offline, no presencial Cara, esse artista é completo para essa base de fãs e certamente ele não vai parar de crescer Se você estudar o marketing moderno, você vai se deparar com o termo omni-channel Que é basicamente você juntar todos os canais e convergir esses canais em um único canal Ou seja, não existe mais a diferença de digital e offline Tudo junto precisa provocar a mesma coisa no seu fã Quando você marca pela internet com seus fãs um encontro num determinado lugar para conversar Para que eles te conheçam pessoalmente Quando você convida dois, três fãs para participarem de um evento, uma gravação, algo exclusivo Quando você traz essa pessoa para participar presencialmente de algo que ela virtualmente já conhecia Você está mostrando para ela que aquele canal físico é tão impactante quanto o que você entrega no canal digital Ou seja, aquilo que ela já esperaria ter de um músico Que é o mesmo impacto presencial que ela tem recebido do digital Acontece E você certamente, além de fidelizar essas pessoas, vai ganhar o boca a boca Vai ganhar o marketing espontâneo da tua música, da tua carreira Produtos como o Meet & Greet que você vê em muitas bandas Que é basicamente o que você fazia há muito tempo atrás sem cobrar Quer conhecer ali a banda, quer tirar uma foto Quando você tem ali, de repente, um encontro de uma banda com os fãs O Megadeth fez isso O John Petruc recentemente fez um encontro com guitarristas Fez ali o churrasco Meu amigo Marco DeRose, inclusive, participou E eu pude conhecer ali um pouco mais do John Petruc através, inclusive, dos vídeos do Marco Muito bacana Quer dizer, o que acontece? Você está impactando fisicamente Músicos que já te conheciam, de repente, de forma virtual, online Ou mais distante Ou seja, você está mostrando para eles que em todos os canais Você provoca a mesma experiência E quando isso acontece, não existe canal, né? Você é a experiência em todos os canais Não é mais o fulano no digital, o fulano no offline É o músico como um todo E quando você impacta como um todo, meu amigo Você se vende como um todo E não há barreira, né? Não é aquele artista que se dá bem só no digital e que não vende show Ou aquela banda que é muito boa em show, mas que na internet é um fracasso Não Quando você se vende como um todo Tudo que você fizer, independente do canal que você tiver Vai dar certo Vai gerar resultado A estratégia do Oni Canal, do Omni Channel Ela, em marketing, é bastante utilizada Todo mundo está fazendo isso, basicamente, quando você fala de marca E na música já tem gente, inclusive, despertando para isso Eu espero que você desperte Você não precisa ter milhares, milhões de fãs Com os poucos fãs que você tem Você pode gerar essa afeição Você pode gerar essa percepção de que você é o mesmo em todos os ambientes, né? E quando você quebra essa divisão de canais, você se vende com muito mais facilidade, né? Online, offline, você é o mesmo que o teu fã espera exatamente isso, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa dica Se você não conhece o meu curso Palco Digital, vou deixar links aqui embaixo Para você conhecer e se tornar um dos meus alunos São mais de dois mil alunos Durante esses quatro anos, aproximadamente, se eu não me engano, de curso Muita gente, muitos casos de sucesso Seria um prazer ter você com a gente Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse E eu te vejo em breve, no próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho